A Companhia de Teatro da UFR é uma companhia que acontece com elencos rotativos, a cada ano nós fazemos uma nova seleção, então novas pessoas habitam o espaço da sala de trabalho, a cada ano uma nova formação e isso significa também novas ideias, novas propostas de trabalho. E esse ano nós iniciamos o processo tentando falar um pouco das nossas relações com esta cidade, com Curitiba, como é habitar essa cidade nesse tempo, 2023, nesse país. E aí nós entendemos ao longo do processo que, na verdade, o nosso desejo era ampliar um pouco as noções de territorialidade a partir do próprio corpo, do deslocamento, do movimento na cidade e daquilo que acontece internamente, também como um deslocamento entre territórios. A Companhia de Teatro, assim como os outros quatro grupos artísticos da UFR, são projetos de extensão que funcionam de um modo relativamente estável. E a Companhia de Teatro, especificamente, nós tentamos olhar para a possibilidade de fazer teatro coletivamente, a partir dos nossos diferentes níveis de experiência com as artes. Então, os nossos processos seletivos não levam em consideração, único e exclusivamente, um acesso com o teatro anterior ao que é o processo criativo. Então, a expectativa da galera que está estreando é uma expectativa também de entender esse espaço como um território possível. O espaço do palco, o encontro com os espectadores, uma possibilidade de ampliar também esse território. Eu sou o Murilo Maroche, trabalho aqui na Companhia de Teatro da UFR, e é a primeira vez que eu estou trabalhando com uma Companhia de Teatro, é a primeira vez que eu estou participando de uma peça de teatro. É uma experiência muito legal para mim, vai desde entender mapa de luz, a entender a montagem de uma decoração no palco, uma coisa que eu nunca vi e está muito legal fazer parte, está muito legal poder estar ajudando a participar de todos os pequenos momentos da montagem da peça. E eu já tinha desistido de fazer teatro, só que uma vez uma amiga minha do trabalho, que também sabia desse meu amor pela arte, pelo teatro, me mandou uma foto no WhatsApp, olha Murilo, a Companhia de Teatro está abrindo seleção. Aí eu, isso no final do ano passado. Fui atrás, foi todo aquele frio na barriga, aquela expectativa doida para estar aqui, e eu estou muito feliz de ter conseguido estar aqui com vocês. Em termos de visualidade, desde o figurino aos elementos cenográficos que nós trabalhamos, que são elementos de cena que atravessam os corpos dos atores durante todo o trabalho, nós fomos optando por trabalhar com materialidades que faziam sentido nesse campo do deslocamento mesmo. Então, como nos deslocávamos dentro dessa cidade de Curitiba, as coisas que atravessavam o nosso caminho ao longo desse processo, é o que nós fomos traduzindo enquanto visualidade dentro do trabalho e enquanto movimento também. Vai ver a nossa vontade de pertencer, vai ver a nossa paixão por estar aqui, por estar fazendo o que a gente faz, e vai se identificar bastante, vai sair com uma pulga atrás da orelha ou vai sair querendo fazer alguma coisa diferente. Então, as materialidades do trabalho também são atravessadas aí, desde o que a equipe da Companhia de Teatro, as parcerias que vêm como artistas externos da comunidade, e esse elenco também, que é um elenco composto por pessoas que nunca trabalharam juntas e pela primeira vez estão no mesmo território de criação.